Parabéns para todas as mães e um domingo abençoado para todos. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém para me contar sobre o seu dia. A noite é seu e eu queria só saber como vai você. Que já modificou a minha vida. Razão da minha paz tão esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão da minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Vem que o tempo pode afastar nós dois.